Bebe, você sabe muito bem que eu sou teu fã E que já fiz de tudo pra te conquistar Várias vezes eu pedi a tua mão Teu coração Baby, se você me aceitar O que quiseres, vou te dar Muito dinheiro pra gastar Vou te levar pra viajar Baby, se você me aceitar O que quiseres, vou te dar Muito dinheiro pra gastar Vou te levar pra viajar Isso é amor Baby, believe that everything I do, I do it for you I love you so much, baby You want my ending, my beginning Isso é amor Put your hands in the air Put your hands in the air Yeah, aloga, aloga, aloga Put your hands in the air Hoje eu vou te arranhar, vou te beijar Acreditar, eu serei o teu anjo da guarda Nossa vida vai ser um conto de fadas A ciência diz que o mais um é igual a dois Mais eu, mais tu, vamos ser igual a um Isso é amor Yes, baby, acredita que tudo que eu faço, eu faço para você A loja só, meu bebe Você quer o meu endo em o meu beginning Isso é amor A loja, a loja, a loja A loja, a loja, a loja Você não pode negar, não pode citar Hoje eu vou te arranhar, vou te beijar Você não pode negar Não pode se dar Hoje eu vou te arranhar Vou te beijar Você não pode negar Não pode se dar Hoje eu vou te arranhar Vou te beijar Você não pode negar Não pode se dar Hoje eu vou te arranhar Vou te beijar Calimba sons diga, sempre a procura de subarra 3C chocolate, baby, I love you so much Tu és meu tudo, que é essa? A CIDADE NO BRASIL